Olá, seja muito bem-vindo ao canal Guarapari Virtual. Meu nome é Gladysson Perozini e hoje estou aqui no centro da cidade para mostrar para você as salinas. É isso aí. Mas antes de continuarmos, verifica aí se de repente você ainda não deu like, deu joinha aí, se ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe em suas redes sociais e bora para o conteúdo. E o nosso ponto de partida é aqui da Praia dos Namorados. Olha que ambiente paradisíaco, um ambiente top demais, hein? Muito bom aqui. Então, Pré dos Namorados, sentido Pré das Virtudes, nós vamos chegar onde está localizado as salinas. É, as salinas, gente. Vamos chegar aqui, preste bastante atenção no lugar. Se você já conhece, vai matar a saudade. Se ainda não, um pouquinho mais da história de Guarapari, hein? Olha o visual aqui da Praia dos Namorados. E já estamos chegando já na primeira parte aqui das salinas. Você está vendo esse encimentado aqui, esse piso encimentado? Então, fez parte também das salinas aqui de Guarapari. Olha que legal. Antes de continuarmos... Então, as salinas aqui de Guarapari foram construídas pelo senhor Pedro Soares por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Então, ele fez toda essa estrutura aqui, magnífica, para poder atender ao comércio local. Isso mesmo é para poder atender à população, gente. É um pouquinho mais da história de Guarapari. Vamos agora percorrer um pouco mais, porque não é só aquela primeira parte ali que faz parte das salinas, não, tá? Bora! Então, olha só essa outra parte aqui. Interessante esse encimentado. Você nunca veio nessa localidade? Olha, Praia dos Namorados aqui ao lado e as salinas aqui. Algo histórico. Magnífico, né? Olha uma coisa. A água... As águas eram trazidas aqui para a salina por um catavento. É isso aí. Por um catavento. Que coisa, né? Que coisa maravilhosa. E aqui ainda você encontra outras estruturas da salina. De repente você já veio e já se perguntou, né? Puxa vida, mas... Eu não entendo o que era isso. Já tinha visto. Olha só. Olha a estrutura. Magnífico, né, gente? Muito bom poder conhecer um pouquinho mais da história da cidade. Essas salinas. Coisa linda, coisa maravilhosa. Olha que espetáculo. Imagina essas salinas aqui funcionando a todo vapor, né? Como eu já havia falado por ocasião da Segunda Guerra Mundial. Provavelmente aí algumas escassezes. E aí ele fez... Pedro Soares, senhor Pedro Soares, guerreiro. Pensando aí na população, no comércio local. Fez essas salinas. Construiu aí um catavento. Para poder puxar a água do mar. E trazer para este lugar. Muito bom, hein? Top demais isso aqui. E aí? Gostou desse conteúdo? Curtinho. Rapidinho. Mas bem informativo, né? Deixa aí nos comentários o que você achou dessa matéria. Se você já conhecia essa história. Já passou por aqui? O conteúdo de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado. Deixe o seu like. O seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.